E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo. Bem-vindos a mais um vídeo de segunda da nossa pequena série Faroeste às segundas-feiras no Coleção Paralela. E hoje é dia de a gente falar de um dos personagens mais controversos do universo do Faroeste. Pelo menos pra mim. Essa é uma visão muito particular que eu tenho. E essa contraversão, essa polêmica, essa maneira um tanto estranha que eu tenho de ver esse personagem é muito particular minha porque tem muito a ver com a maneira como eu conheci. A gente vai falar de Jonah Hex, o personagem de Faroeste mais destacado da DC Comics ou pelo menos na minha opinião dos personagens do universo de Faroeste da DC Comics. Ele é o mais destacado. Eu tenho na coleção duas edições de Faroeste do Jonah Hex. Eu tenho essa daqui que foi lançada em 1995 pela Sampa, né? Inclusive comemoração de 10 anos. É a número 1, Jonah Hex, o Implacável Caçador de Recompensas. Uma edição bem formatinho, pequena, lombadinha quadrada em preto e branco, né? E a Sampa na época estava lançando muito material assim, né? Com essa pegada meio que fora do eixo, assim, né? Personagens mais desconhecidos ou abordagem nas histórias um pouco menos comum. E eu tenho essa outra aqui, Jonah Hex, da editora Ebal. Essa é da Ebal, é um pouco mais velha, tá mais maltratada também. Tem aquela lombadinha canoa com grampos. Essa é uma edição do comecinho dos anos 80, eu acho, não tenho certeza. Vamos ver aqui se eu descubro aqui dentro da onde venho, né? De que ano veio. Aqui, ó, comecinho dos anos 80, 1981. A Ebal tinha aquela pegada do reis do Faroeste e publicava o Faroeste em cores. A revistinha não trazia só aventuras do Jonah Hex, o que era outra característica da Ebal, né? Quase nunca só trazia histórias de um personagem, até porque não era... A revista era, né, do Jonah Hex, mas o Jonah Hex não era tratado como, vamos dizer assim, um personagem de grande diferença, não era uma coisa assim, tipo, ah, destaque total pra ele. Ele era o carro-chefe da revista, por assim dizer, mas dividia espaço nessa revista com outros personagens. Diferente dessa edição aqui da Sampa, que já, né, trazia apenas histórias do Jonah Hex em preto e branco. Olha só, vou arrancar aqui, ao vivo, isso aqui, ó. Isso aqui sai. Mas por quê, né, sem mais delongas, sem mais enrolação? Porque a maneira como o Jonah Hex entrou na minha vida é uma maneira controversa. Pelo simples fato de que ele é um personagem de Faroeste. Viveu suas aventuras, o seu auge, no Faroeste. Mas eu não o conheci vivendo aventuras no Faroeste. Aí é que tá. Eis o pulo do gato, eis o nó na minha cabeça. Quando o moleque, lá, né, nos anos 80, por aí, caiu nas minhas mãos uma edição do Super-Homem, que trazia uma aventura que, inclusive, era a aventura de estreia do Jonah Hex. E até então eu nunca tinha ouvido falar desse personagem. E as aventuras dele tiravam o Jonah Hex do Faroeste e o levavam para o futuro num mundo pós-apocalíptico. Uma coisa tipo o Mad Max, entendeu? E embora isso estivesse implícito, estivesse explicado ali que ele era um cara do passado, do Faroeste, transportado ao futuro, eu nunca havia lido nenhum material do Jonah Hex no Faroeste. Aquele foi o único material que eu li. E, na minha memória, o que ficou foi ele vivendo suas aventuras no futuro. Eu tenho essa revistinha, eu coloquei aqui só para ilustrar. Está aqui, ó. É a Super-Homem número 26. Trazia com grande destaque na capa, ó. Surge Hex, herói de um mundo devastado. Uma capa muito legal, dividindo o protagonismo com o Super-Homem, eu diria. A capa é realmente muito maneira. O Hex está aqui com uma roupa toda estilosa e tal. Essa é uma edição dos anos 80, né? É de 1986. E o Jonah Hex ocupa toda a parte final da revista do Super-Homem com uma grande história. Começa aqui, ó. O maior pistoleiro de todos os tempos está de volta, Jonah Hex. Cara, é como eu disse. Está explicado aqui. Não há como você não entender. Os desenhos são do Vicente Alcazar, as letras da Newton Morisi. E não há como você não entender quem é o Jonah Hex. Só para explicar aqui, pessoal. Os desenhos aqui são os dessa página, ó. Dessa página o desenho já é outro, ó. Geraldo Forton. Porque aqui são tipo flashbacks do passado do Jonah Hex. E não há como não entender. Não havia como não entender. Seguindo adiante, né, velho? Vamos logo avançar. Não havia como não entender que ele era um personagem de Faroeste. Que ele era um cara do Faroeste que foi transportado para um futuro. Entendeu? Aqui, ó. Aqui já, dessa página, os desenhos já são do Dick Ayers. Aqui já é do Dick Ayers de novo. E isso eu entendi. Claro. Nitidamente. Aqui já é do grande José Garcia Lopes, ó. Todos esses flashbacks. Só que onde reside o problema, pessoal? Que eu achei confuso para a época. Eu não conhecia Jonah Hex. Eu nunca tinha ouvido falar no personagem. E essa parte dele que revelava que ele era um herói do Velho Oeste. Que havia sido transportado para o futuro. E para um futuro distópico. Um futuro apocalíptico. Para mim, soava tudo como novidade. Como eu não conhecia. Eu não tinha nenhum histórico do personagem em mãos. Por mais incrível que possa parecer para vocês. Aqui ele já está nesse futuro apocalíptico. Ele foi buscado basicamente como uma peça de coleção. De um cara que era colecionador de memorabilia de guerra. E trouxe ele como uma peça viva da coleção do passado para o futuro. E, como eu dizia, por mais incrível que possa parecer, meus amigos, eu não tinha qualquer conhecimento da existência do que os caras comem. Um gafanhoto gigante. Eu não tinha qualquer conhecimento da existência do Jonah Hex. Eu não sabia do histórico dele. Eu não sabia que ele tinha um passado vivendo aventuras de faroeste. Então, eu saí dessa leitura, pode ser surpresa para alguns, pode até fazer parecer com que eu parecesse muito tolo. Mas eu saí dessa leitura aqui achando que ele era um personagem novo. Que esse passado que haviam mostrado dele, vivendo aventuras no Velho Oeste, era tipo pano de fundo que eles criaram neste momento. Que ele não tinha vivido essas aventuras historicamente. Que ele não tinha um passado. Que ele era um personagem todo novo. Que inventaram. Que eles tiveram a ideia, vamos pegar um personagem, vamos tirar do Velho Oeste, colocar num futuro apocalíptico. Vamos chamar ele de Jonah Hex e vamos inventar para ele um passado onde ele viveu algumas aventuras, algumas coisas. Eu era moleque e na época foi isso que eu pensei. Eu não me dei conta na época de que esses flashbacks da época dele ainda vivendo no Velho Oeste eram, na verdade, fragmentos de antigas aventuras do Jonah Hex. De aventuras que ele havia vivido de fato. Na minha cabeça era tudo invenção só para contextualizar o personagem. Aí quando finalmente, muitos anos depois, eu fiquei sabendo das aventuras do Jonah Hex no Velho Oeste de verdade e finalmente tive contato com os primeiros materiais dele, aí a coisa ficou um pouco estranha para mim. Porque eu havia conhecido como um personagem com origem no passado, mas que vivia suas aventuras no futuro. E aí eu estava lendo, de repente, aventuras de um personagem que vivia suas aventuras no Velho Oeste americano. Tinha uma mitologia, uma simbologia que diferia bastante do que eu conheci desse Hex vivendo aventuras no futuro. E que simplesmente, obviamente, não tinha a menor ideia, não tinha o menor indício de que o dia viveria no futuro. Aquilo foi confuso e num primeiro momento tirou o gosto da leitura que eu tive do Jonah Hex. As primeiras aventuras do Jonah Hex que eu li em quadrinho, com exceção dessa que eu mostrei da revistinha do Super-Homem, não foram essas duas, tá? Essas duas eu adquiri depois. E elas tiveram esse gosto estranho para mim, porque eu não conhecia um personagem nesta forma. Depois eu comecei a me acostumar, a me habituar, aí eu fiquei sabendo melhor do passado do personagem, fiquei sabendo da sua origem, né? Finalmente me enterei do fato de que ele tinha realmente... Ele não era um personagem inventado para aquela aventura, ele era um personagem que já existia e que passou por uma enorme reformulação, santa ignorância minha, não saber disso na época, né? E aí, quando eu comecei a ler outros materiais do Jonah Hex, as coisas começaram a funcionar melhor. E aí vamos primeiro para essa daqui, né? Que é um pouquinho mais antiga, a Jonah Hex, da Ebal. Tem uma capa linda, a capa é muito legal, né? Sua vida corre perigo, Jonah Hex enfrenta o Matador de Homens. Aqueles títulos bem exagerados, característicos da Ebal. A revistinha é bem o padrão da Ebal da época, né? A capa é feita do mesmíssimo material do miolo da revista, né? Das folhas do miolo. As aventuras são coloridas sempre, aquele colorido berrante também, muito característico da Ebal. E aqui nós temos um Jonah Hex muito consumido. Eu diria que o Jonah Hex era um pistoleiro muito complexado, né? Há quem diga que com... Olha o cara com a barba verde aqui, ó. É pra acabar, né? Aqui, aliás, o Jonah Hex inteiro tá verde, né? Foi um ataque de incrível Hulk. Mas eu diria que o Jonah Hex... Muita gente diria, na verdade. Mas como que o cara não vai ser complexado com essa cara torta que ele tem aí? Tudo bem, né? Pode ser realmente verdade. Pode ser que não tivesse como o nosso querido Jonah Hex escapar de ter muitos complexos, tendo a cara arruinada como ele tinha. Mas o fato é que o Jonah Hex sempre me pareceu um personagem com muitos complexos, com o emocional muito abalado. E eu construí a ideia, e essa ideia, curiosamente, veio baseada naquele quadrinho que eu li na revista do Super-Homem, que eu falei pra vocês, ele vindo do passado pro futuro. Eu construí a ideia de que o Jonah Hex era um personagem extremamente violento, né? Ele era um personagem sanguinário, violento e implacável. Quando eu comecei a ler os quadrinhos do Jonah Hex, com ele vivendo suas aventuras originais, né? Eu comecei a perceber que não era tanto. A pegada não era tanto assim. Claro que davam pra ele a alcunha de implacável, claro que ele se demonstrava muitas vezes frio e severo como os bandidos. Mas a verdade é que tudo muito amenizado pelo texto da época, que sempre carregou aquela máxima de se manter... Como é que eu vou dizer? De se manter uma pegada que não fosse exagerada, que não fosse violenta demais. Afinal de contas, quadrinhos na época sempre foram muito pra criança. Depois nós temos um segundo personagem da revistinha, o Escalpador. Nunca tinha visto em outro lugar na minha vida, só vi nessa aventura. É uma história que tem um expedientezinho, a história do Jerry Cohen, olha só. Dick Irons e Romeu Tangai fizeram a arte. O Escalpador é um índio em estilo super-herói. Inclusive, aqui ele tá vivendo aventuras na cidade grande, pulando no telhado de prédios e coisas do tipo. Um personagem muito genérico, numa tentativa tremendamente genérica de dar protagonismo ao índio americano, ao nativo americano, né? Que não fossem só cowboys. O problema é que o índio aqui retratado é muito mais um homem branco de cabelo comprido do que um índio de verdade, né? É tipo uma concessão meia-boca pra tornar ele herói. E, claro, ele não se tornou popular de maneira alguma e as aventuras não eram também lá essas coisas. Nem dava pra se tornar popular. Serve como curiosidade e era o complemento. Depois nós temos da Sampa, aí sim, o implacável Caçador de Recompensas, com uma capa muito bonita, diga-se, de passagem. Na Sampa, o tratamento foi preto e branco, né? E aqui tem um pequeno editorial no começo, no qual a Sampa explica sobre a questão de ter adquirido o direito de publicar personagens da DC. E aqui ele foi mantido em preto e branco. As aventuras dele aqui têm uma pegada diferente, tá? Eu não sei dizer, não tenho aqui de onde tirar essa expectativa. Tipo, qual é o espaço de tempo que tem entre as histórias publicadas da revista Daibal e as histórias publicadas dessa revista? Eu não tenho como saber. Pessoal, se a minha voz fica meio estranha, fica meio fã, é porque eu ainda tô meio gripado, tá? Não estranhe. Mas a verdade é que você sente uma gigantesca diferença na pegada do texto dessas aventuras publicadas pela Sampa. Em primeiro lugar, a arte, por ser preto e branco, a arte em si, a qualidade da arte sempre foi muito boa, né? O material da DC e da Marvel, em geral, é um material sempre muito bom no que se refere à arte. Mas o fato de ser preto e branco realçou ainda mais pra mim. Eu sou muito fã de faroeste preto e branco, assim como terror em preto e branco. Tô sempre falando isso. Então, pode ter muito disso no fato de eu achar a arte tão superior aqui do que aqui no Daibal. Mas a arte aqui tá fantástica, muito bem feita. E o texto, cara, o texto é que pegou. Aqui, sim, nós temos um Jonah Hex com uma pegada mais violenta, mais crua. Ele continua com aquele jeito complexadão dele, tá? É um cara com muitos complexos, muitos sofrimentos. Tá sempre... Sabe aquela coisa daqueles personagens do Honey Barbera, Leap e Hard, que tinha a hiena lá? Eu não me lembro se... Poxa, agora eu não lembro se a hiena era o Leap ou era o Hard. Eu acho que era o Hard. A hiena era sofredora e tal. E com tudo, ó, vida, ó, azar, aquela coisa toda, entendeu? É uma ligação estranha de se fazer. Mas o Jonah Hex me lembra isso, cara. Ele é um cara sempre muito sofrido, muito achando que a vida é sempre uma droga, né? Que, ó, o mundo me persegue, essas coisas. A arte não é à toa que é boa, né, cara? Olha só quem, por exemplo, participava da arte, ó. José Garcia Lopes. Eu até passei pelas outras histórias sem me preocupar e mostrar isso, né? Mas é que aqui também não tem pra variar. É, tem aqui. Mas o Garcia Lopes dispensa apresentação, né? E aqui, realmente, a pegada é bem mais violenta, bem mais crua. Tem muito mais morte, mortes bem mais explícitas. Tem muito mais violência direta, assim, violência, vamos dizer assim, gratuita, né? Sem maquiagem, sei lá. O Jonah Hex aqui faz jus à ideia de um personagem implacável que vive num mundo cruel. E que, por viver nesse mundo, se tornou cruel e implacável também. Aqui, ele realmente tem um faroeste que tem uma pegada do tipo que eu gosto. Uma pegada crua, violenta e cheia de reviravoltas. A única diferença que eu sempre falo é que material da DC e material da Marvel, eles têm sempre uma pegada heroística. Não adianta, não dá pra fugir disso, sabe? Como eu falo, o terror da Marvel. O terror da Marvel é a história de super-herói travestida de terror. Tem nada de terror naquilo lá. E o terror da DC é sempre considerado um pouco melhor, embora ainda sofra disso. E dá a mesma coisa pro faroeste do Jonah Hex da DC. Ainda é a DC escrevendo história de super-herói se passando no velho oeste. Você ainda sente aquela pegadinha heroística. Você ainda sente aquela coisa do paladino, do herói. sempre pronto a salvar alguém, enfrentando arqui-inimigos e essa coisa toda. Que eu acho que não cabe. Nós temos, por exemplo, Tex Willer. Amo Tex Willer, todos sabem. É um personagem que vive suas aventuras no velho oeste. Óbvio, tem seus inimigos, arqui-inimigos conhecidos, personagens que aparecem de maneira recorrente. Mas você não sente aquela pegada de super-herói, a pegada heróizinho no Tex Willer. Embora ele tenha estilos de aventuras que eu não goste. Eu não gosto quando ele enfrenta o sobrenatural, por exemplo. Eu acho bobo. Eu gosto de aventuras de faroeste. Quando eu leio faroeste, eu quero ler faroeste. Então eu não gosto muito dessa pegada quando o Tex vive essas aventuras. E é neste lado que ele se aproxima muito dessa pegada heróizinho da DC. Mas o Rex tem isso. Não dá pra escapar. Não que aqui, nessa revista aqui, por exemplo, ele enfrente criaturas sobrenaturais ou algo do tipo. Não, não enfrenta. Mas você percebe claramente a pegada, né? Você percebe a pegada de Ola Rex, super-herói da DC. Ou o herói da DC, se você preferir. Pra aqueles que não gostam de chamar de super os caras sem poderes. E isso estraga um pouco. É uma pegada que você não sente no Tex Willer. No Tex Willer você sente um personagem de faroeste. Vivendo suas aventuras no faroeste. Mesmo que ele também se permita ter arco-inimigos. Mesmo que muitas vezes eles se permitam fugir um pouco do tema. Enfiando ali ficção científica e sobrenatural. Ele ainda, você não sente que a qualquer momento o Tex vai correr pra trás de uma árvore. Mudar de roupa, pôr uma máscara e sair do super-herói. O Ola Rex, mesmo nessas aventuras dessa revista. Onde a pegada é bem mais pesada. Você às vezes tem a impressão de que é o que ele vai fazer. De que a qualquer momento ele vai se esconder atrás de uma moita. E vestir um uniforme e sair. De máscara lutando contra esses inimigos. A pegada super-herói tá presente aqui. E ela tira um pouquinho do brilho mesmo das melhores histórias. Ainda assim, mesmo com tantas mudanças. Ou talvez, justamente por tantas mudanças. No universo super-heróístico. No universo de quadrinhos. Em que a DC inseriu o Jonah Rex. As coisas pelas quais ela fez o personagem passar. Jonah Rex é um faroeste que eu recomendo. Recomendo muito. E claro, recomendo principalmente essas aventuras. As aventuras dele no seu meio original. Mas se você ficou curioso. E quer ver como o Jonah Rex se saiu vivendo no futuro. Com sua alma de cowboy caçador de recompensas do passado. Esse materialzinho aqui vale uma olhadinha. Se você gostou desse vídeo. Deixa o like.